Ei, meu Deus, ei, me fazem isso. Vimos então com este que dá conta de que Lionel da Rocha e Luís Nunes, ambos empresários ligados ao partido MPLA, estão entre os nomes envolvidos no negócio das novas chapas de matrículas. A matéria-prima chega ao país pelas mãos de quatro entidades privadas, enquanto a aplicação estão a cargo de outras oitenta. Parece que na semelhança dos vidros fumados o negócio das novas chapas de matrícula está, ou está neste caso, a atrair empresas ligadas a altos dirigentes do partido no poder, doutor Quilombo. A governa com os céus, enriquece também os céus. Ficou provado cientificamente quando o presidente Eduardo dos Santos assumiu a acumulação primitiva do capital na Assembleia Nacional, isso é que tem que ser dito. E, portanto, é de lei do investimento privado que as pessoas ligadas ao MPLA são as pessoas que têm acesso à riqueza. O MPLA faz isso um hino, ok? É interessante essa questão, porque... Vamos a alguns números. O Parque Automóvel Angolano, em 2013, só Luanda tinha 2,5 milhões de viaturas. Em 2019, falava-se em um país todo, em quase 5 milhões de viaturas. Essas viaturas têm que ter matrícula, não é? Como é óbvio. E há um dado sobre seguros que, de 2021, dos 4 milhões de viaturas, só 15% tinham acesso a seguros, o que é um automercado. Colocar a chapa de matrícula, trocar a chapa de matrícula para 4 milhões de viaturas é um grande negócio. Pelos preços que se apresentam, é um grande negócio. Isso vai durar dois anos, não é? A transição para a chapa de matrícula. Aqui é no âmbito também do protocolo da SADEC, não consigo agora precisar, tive a ler isso ontem, e que visa melhorar, garantir melhor segurança dos veículos e intensificar o mecanismo de monitorização a nível da SADEC. Uma matéria que está com bons dados aqui no novo jornal. O jornalista Onelio Santiago e Tereza Fouquiada que fizeram essa matéria e que trouxeram aqui nomes de pessoas ligadas, portanto, ao MPLA, pessoas politicamente expostas, como governadores, políticos, governadores políticos que são empresários, esse é que é o problema. E fala-se, por exemplo, de Luís Nunes, que é uma pessoa muito conhecida, que é um empresário ligado ao Matapalo, que vem da Willa, Gostain Benguela. Fala-se, por exemplo, de uma outra figura, portanto, ligada também a Leonardo da Rocha Pinto, ligada também a questões empresariais, sobretudo, teve ligada aos petróleos. Eu já ouviu muito na zona da Boa Vista, aí na base da Sonilis. Portanto, figuras ligadas ao MPLA, maioritariamente. O jornal traz dados, por exemplo, que Leonardo da Rocha Pinto e Luís Nunes, dois camaradas do MPLA, estão associados ao processo. Primeiro, um, através da Controlo Alto, integra a lista de quatro entidades que vão mandar na fase da importação da matéria-prima. Ao passo que o segundo, por via das Socopessas, portanto, que é uma empresa, faz parte do grupo de 80 instituições habilitadas a tratar a produção e aplicação das novas chapas de matrícula. É uma atividade, as chapas de matrícula normais, que não são estas, praticadas por um número que se considera de cidadãos, sobretudo nos mercados. O mercado dos Correios é o mais conhecido e está nos outros lugares. sem os requisitos agora exigidos, que tem que ter um microchip, coxões de segurança. Portanto, fala-se aqui que a importação de uma chapa de matrícula desse tipo vai custar de 24 a 25 dólares, a importação de uma chapa. Portanto, ela depois é importada, é transportada, é alfandegada e, no final, deverão custar os tais 50 mil quanzas, que depois, ou mais, que depois foram registrados para 38 ou coisa parecida, por defeito. Portanto, eles alegam que é um negócio que vai ser detido por um grupo específico de pessoas. Aqui há dois elementos fundamentais das políticas públicas. Um governo sério identifica o problema, licencia as empresas, por via do concurso público, como é óbvio. Há aqui uma empresa que tem 30 anos, e é por isso ser anônimo, 30 anos de casa, de exercício dessa atividade, que disse que não houve, duas, disseram que não houve concurso público. Quer dizer, houve a mesma indicação, aquilo que nós já conhecemos. Há aqui, por exemplo, um indivíduo que está há 10 anos nessa atividade, que ele disse que se o dia for bom, ele pode fechar 60 mil quanzas por dia. Um informado, portanto, um indivíduo que está no mercado. Tem cinco filhos. Como é, há milhares de indivíduos a prestar essa atividade, que não são empresários, ou até podem ter uma empresa pequena, mas que vão ficar à margem deste filé mignon, conforme dizem os economistas, de 4 milhões de viaturas que vão ter que mudar depois de 2 anos, de chapas de matrículas antigas para novas chapas de matrículas, que é mesmo um grande negócio, é preciso que se diga. Se fizeram umas contas básicas, de 40, 50 mil quanzas, que é o preço que surgiu, para 4 milhões de unidades, é um grande negócio. E é assim que se enriquece as pessoas, infelizmente. Me refiro à forma. Como é que se distribuiu riqueza nos Estados? Por via dos bons salários, sobretudo, por via das políticas públicas e por via do acesso a estas oportunidades. Se existem angulares a prestar esse serviço, o Estado quer contar uma forma de cada um destes poucos ou muitos, ter pelo menos um, o seu quinhão, para fazer 10 mil, vai fazer 5 mil, vai fazer 40 mil, é para quem vai fazer 100 milhões ou 100 mil. Em 4 milhões, só 80 empresas que têm acesso, não interessa se a importação desse material é caro. Quem tem que dar solução ao Estado, por via de uma política pública, portanto, concreta, e dividir estes 4 milhões de matrículas de viaturas, que cada, atenção, 4 milhões de viaturas, duas chapas de matrícula. Portanto, eu acho que é uma das formas até o acesso a este negócio, é uma forma de destruição de riqueza. Vai-se destruir empregos, como é óbvio, vão-se reforçar outros, dos que já existem, porque depois de dois anos, portanto, eles vão continuar a emitir matrículas, mas não no número e no valor que se vai fazer ao longo destes dos anos que começam no dia 10. E outro problema é o número de empresas que são chamadas aqui, e eu vou ter mesmo que ler. Portanto, diz aqui, o essencial é uma investigação do novo jornal que permitiu ainda apanhar empresas como multithrading, de que é sócio com 33% dos direitos, o atual número 1 da expensão da Polícia Nacional, portanto, vem aqui um polícia, e um alto polícia, não polícia qualquer, nem polícia de giro, pelo menos. Depois, o comissário Inocenso de Brito, que aliás já esteve entre as 24 firmas habilitadas para mandar no polêmico negócio de vidros fumados. Houve uma questão relacionada com os vidros fumados, e essas pessoas também apareceram nesse negócio. E traz ainda, por exemplo, aqui, Leonel da Rocha Pinto, como grande nome entre as quatro empresas, e estão aqui os nomes, Control Auto, Leaf Friend, Tecnáfrica e Globasol, licenciadas para o direito de trânsito e recursos rodoviários. Portanto, está aqui 80 instituições inscritas, que não foi um concurso público, segundo o novo jornal, na matéria que foi uma matéria de investigação. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito vai, portanto, ser a estrutura que vai coordenar esse processo todo, e no final teremos novos ricos, ou pessoas que se vão enriquecer mais, criando naturalmente um grande fosso entre ricos e pobres. O normal, o acertado, o assertivo seria haver um processo transparente, e que os pequenos empresários, essa é que é uma preocupação. Por exemplo, esse indivíduo faz 60 mil coisas por dia, tem três ou quatro funcionários. 60 mil coisas por dia, vezes quatro semanas. Portanto, é muito dinheiro, é um bom dinheiro para pagar imposto, pagar salários. Se ele ter, depois de dois anos, 10 mil matrículas, este indivíduo vai se realizar, vai realizar a vida dos seus funcionários. É assim que nós, temos sucesso política, sobre políticas públicas, aprendemos a distribuir a riqueza. É por via dos bons salários, por via das políticas públicas, bons hospitais, boas estradas, portanto, boas escolas, enfim. E também por via dos bons empregos, que vão dar bons salários, e por via dessa oportunidade. São quatro milhões de viaturas, no total, que é o Parque Automóvel de Luanda, de Angola, segundo a DNVT. Epa, imagine que o indivíduo escongolense tenha, por exemplo, 10 mil chapas, 5 mil chapas. E estamos a falar de grandes praças, estamos a falar de Luanda, Benguela, Willi e Uambo, onde juntas congregam praticamente 80% da população de Angola. Muito bem. Doutor Quilombo, vou te aproveitar também para lhe perguntar se, a seu ver, esta alteração de chapas de matrículas, não vai, a pergunta que eu lhe quero fazer, estou só aqui a organizar bem o meu pensamento, para lhe fazer perceber, mas a pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte, não trará benefícios, a seu ver, não era o momento, não trará benefícios, estamos a falar de uma medida muito mal concebida. Bem, o que nós estamos a discutir não é o benefício da chapa de matrícula, é a falta de transparência no negócio da chapa de matrícula. Ele é fundamental enquanto uma medida de prevenção e que ajuda a polícia a monitorar as viaturas, porque traz um chip, traz maior segurança. Ponto um, isso é um ponto fundamental. O Estado decidiu aderir a um pacote, a um, a um, também quando ele apetece, né, o Estado é subscritor de vários, é signatário de várias pessoas internacionais, como o de Moçambique, 2003, sobre a agricultura, que obriga o Estado a investir em 10% da agricultura, 10% do seu OGE, a agricultura, o de Dakar, sobre a educação, e o de Abuja, sobre a saúde, o Estado do Brasil nunca esteve interessado em fazer isso. Interessou-se agora, no outro protocolo da SADEC, relacionado à medida de segurança, sobre a chapa de matrícula? Ok, muito bem, agora, tem de salvaguardar, enquanto Estado, no exercício, desde o cumprimento desse protocolo internacional, empregos, aliás, o maior problema da Angola, nesse momento, é a falta de emprego, a pobreza, ok? Então, o Estado responsável devia ter em linha de conta esse aspecto, era, existem quantos angolanos a praticar essa atividade? X, nós temos quantas chápas de matrícula para alterar? 4 milhões, vamos dividir esses 4 milhões por todos, ainda que uns tenham mais capacidade, mas é preciso terceirizar algum serviço, para não se perder, porque o que vai acontecer? Com o encerramento dessas matrículas, que devem ser feitas por uma empresa específica, porque importa a matéria-prima, da Bélgica, dos países europeus, que eu li aqui no... Bélgica, alemã, alguns países, que eu li aqui no documento, que muitos pequenos produtores não têm essa capacidade de importar essa matéria, era preciso encontrar dentro do segmento do negócio de matrícula, uma forma de garantir que o Saluce, que o Cicato, que o Olive, enquanto pequenos produtores, tenham acesso a mínimo. Como? Olha, não vamos importar, mas quem vai fazer as letras é o fulano. Portanto, é isso que nós nos referimos. Agora, não é criar o que se criou. Ok, muito bem, 40 empresas, 80 empresas e o resto. Vamos criar um outro exército de desempregados, que vai precisamente para o mesmo Estado, ok? Sobre o governo que exerce o poder executivo do Estado. Portanto, isto é o que nós estamos aqui a nos referir. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com a alma à vontade de voltar para casa, quando chega à praça.